Ocasião para trocarmos algumas impressões a poucas horas do início da segunda etapa do Campeonato de Portugal Tudo o Terreno com o Ricardo Porém, que está preparadíssimo, é isso que pelo menos dá a entender na viatura que encontramos mesmo agora, mas nada melhor do que perguntar diretamente ao Ricardo está preparado para enfrentar esta segunda etapa? Boa tarde Gonçalo, espero que sim, os azares têm-nos perseguido de uma forma persistente temos feito tudo para que as coisas não aconteçam, mas não está fácil espero que seja agora na Hervideira que as coisas mudem, não vamos atacar, não vamos com qualquer tipo de pressão o nosso principal objetivo é chegarmos ao fim e estou convicto que se chegarmos com certeza que será num lugar bom e que nos permita amelhar alguns pontos Ricardo, a pergunta é inevitável, a desistência foi a consequência da vossa presença na prova de Tavira, Baja Carmin pergunte-me se já detectaram as causas, se já está ultrapassado e que aquilo que aconteceu não deverá voltar a acontecer Sim, foi um problema no sistema de transmissão, mais propriamente no diferencial traseiro peças que por sua vez tinham sido montadas novas e estávamos com a plena confiança aconteceu-se, deu, o material por vezes também tem defeitos ou não aguenta está resolvido, estamos confiantes Muito bem, já estará então ultrapassada a situação. Em relação ao campeonato, sabemos à partida que há um resultado que se pode deitar fora, vamos partir do pressuposto que foi esta, a partir de agora o campeonato tem que ser encarado de outra forma Sem dúvida, agora temos que terminar todas obrigatoriamente para tentarmos adicionar alguma coisa de bom no final do campeonato Espero que o nosso jovem, assim se possa chamar, já tenha sido usado na prova do Algarve Muito bem, em relação ao campeonato, que ambições é que temos depois precisamente dessa primeira prova e do resultado que se deu fora? A vossa equipa aponta para que lugares no final deste campeonato 2012? O meu objetivo era a discussão do título, sem dúvida, gostava muito Acho que temos as condições reunidas para tal Mas não sei, vamos ver, vamos ver como é que vai correr agora a Hervideira que lugar é que fazemos e depois aí então se calhar definir melhor os nossos objetivos Mas um lugar nos três primeiros sempre, pronto, era uma coisa boa Em relação aos adversários, teve a ocasião de os ver também, no caso fora do seu carro Como é que a gente vê este campeonato 2012 a nível dos outros adversários, dos outros contendores? Ah, é um campeonato que vai ser bastante renhido Todos os nossos adversários estão com bons automóveis, bem preparados, boas preparações Acho que tem tudo para ser um campeonato competitivo e bem disputado Vamos ver como é que vai correr Em relação à temporada, a nível de apoio está assegurada a presença no resto da temporada Sabendo-se nós, que é natural, não digo que seja o vosso caso, mas sabendo-se natural das dificuldades financeiras Não só para quem corre, mas também porque não, a falarmos dos organizadores Mas a temporada está preparada, está planeada e está assegurada a presença no campeonato de 2012 Não é bem assim, Gonçalo, nós não temos a temporada toda assegurada, infelizmente A economia e a conjuntura toda que se vive não nos permite que tenhamos o budget todo reunido Vamos estar à partida desta prova e em princípio da próxima, não temos tudo garantido Mas depois não saberemos Conforme os resultados, vamos ver como é que os nossos parceiros e os nossos sponsors irão estar connosco Muito bem, Ricardo, última pergunta É inevitável O que é que é, ou qual é que é um bom resultado aqui no Ervideira 2012? Terminar? Terminar, principalmente terminar É um resultado que eu gostava, não posso negar que sonhava com a vitória E gostava muito da vitória, mas penso que um lugar nos três primeiros Se terminasse era fantástico, acho que era muito bom E parece ser possível ou não? Sim, estou confiante que sim, acho que é possível Vamos ver se o carro e a mecânica conseguem proporcionar-nos essa situação Muito bem, Ricardo, boa sorte, corra tudo bem E mais uma vez vamos estar no 16 Válvulas atentos às suas performances e à sua disposição Para trocarmos algumas impressões de futuro Obrigado, Gonçalo Obrigado